Ralo tá separando o homem dos meninos Quantos queiram ter uma flor e quem tem reclama Eu me mantenho sem afeto, o que eu fiz eu fiz sozinho Sem interesse, olha pra trás, eu vi que achei o meu caminho Eu vivo parabolando, mano, dele perambulando Eu tenho tudo que um dia eu quis e mesmo assim não tô contentado Fora da zona de conforto, o nego não chama de ingrato Eles vão te ver como um mano ganancioso Se você quiser minimamente mais do que sua comida no prato Boca de prateado, boca de cadeado Faça dinheiro, de qualquer forma você vai ser invejado Ser julgado, invejado, condenado Minha confiança é do tipo de espelho que nunca mais vai ser o mesmo Depois de ter sido quebrado Com dinheiro eu mudei de figura, pego o dinheiro seguro Dependendo da qualidade da mais barra esse ano eu mudo meu futuro De verdade não é ter fatura, ele mente já já satura Na medida que o bai tem grana, vem junto a falta de conduta A vitória do que tu assusta, meu bolso forrado em suco Se o corre foi meu, o mérito é meu, a conquista é minha Nada mais justo Pé no chão porque eu nunca me luto Não sou besta, sou puro Não conta comigo, se as manos do bairro tiveram comigo Não é por conta puro Rasga minha CLT que eu não vou mais trampar pra boy Neguinho, a rua é lá, sempre foi nós No pré, no ao vivo e também no pós 2-2-0, um choque térmico lucrando com a minha voz Só quero matar a vontade, não mais um leão por dia Quem me protege não dorme, quem tá lá no céu me guia Só vou alcançar minha meta se eu tirar minha mãe do trampo Eu sei que eu vou ser e que eu não vou morrer tentando Na quebrada, meu nome é sinônimo de correria Eu vou erradicar a pobreza da minha família Quem fortaleceu com certeza eu vou deixar forte Se eu tenho fé, pra que que eu vou contar com a sorte? É a tropa do PayPal obeso A missa que se reza, é nóis que escreveu o treço Se é de TAPV, você já é sagaz de berço Você pode encher meu saco, mano Se for com o dinheiro Ex-boy enrolado, caiu na conversa O meu bonde, fabrique o seu, faz fofoca Não é desumildade, meu mano Cê sabe, eu não piso em você Eu respeito o meu jota Se o retro tá na faixa, nego, eu fico milionário Ralph X, colorino, avistado, visionário O que cê chama de pântano, eu chamo de armário O que seus mano tão sonhando, a tropa tá fazendo fácil Me sentindo midas, pra quem tinha nada, até que tô bem Correndo da fama, consequência do que eu orei Não sou envolvido, mas se precisar eu ligo alguém Se seu bando falido, nem sequer ele se veste bem Pode fale bem ou fale mal e ele segue tweetando Na minha frente fica quieto, minha choppa gagalhando O meu cabelo alinhado, em breve tão me copiando Esse dinheiro tá lavado no estúdio, tô passando pano Eu tô fugindo de bochicho, mas nem eu que tô no toque Minha choppa sempre especialista, que só tem capacidade Tudo é forçado, não é do gueto, com esse som no type pop Se tu brotar, o bicho peca, se tu correr, o bicho morre Ano passado eu tava até ligando a cobrar Hoje que mano, esse pneu na blitz, nunca vou parar Ô Deus me livre do B.O., na bus da B.I.C. tem uma peça Se eu dei um carro, ele é spin, não posso buscar, não vou dar praça Tô forte abraço, eu sou da Loves, maloqueiro, sangue bom Itapevi minha quebrada, Zona Oeste, Fudão Paz, justiça e liberdade, sem ter associação A revolta é diária, por isso essa expressão Eu já passei por várias quebradas Teve vários camaradas, eu mesmo assim, prefiro andar sozinho Vários seres de escuridão, reforcei na oração Seja a lâmpada para os pés e luz para os meus caminhos Se é por fim, eu pergunto do meu extrato Eu falei que tá nada mal pra quem já foi subestimado Tem que entender que pra nós o corre é dobrado Sem mudar de opinião, diz que eu sou monstro pra... Não vou falar palavras de baixo calão Pra verem que maloqueiro também tem informação Peito eu tenho pra fazer qualquer missão Mas prefiro te ver vivo pra mostrar minha visão Tô com a caneta, poderia tá coitão Mas minha mente é muito livre pra ter uma condenação Só sou diferente, frio e calculista Mas se a mina for responsa eu mantenho meu corpo quieto Pode avisar que na rua quem tá é nóis Pode avisar que na rua quem tá é nóis Tem que entender que na banca só tem vilão Nóis é cria de quebrada e no gueto não existe herói Fumando um parei para refletir A proposta que o destino lançou Só deixei o senhor me guiar No passado escuro que o vaso trilhou Sempre soube que ia chegar Trinta e dois anos esse cervo calejou Tô nessa pro meus filhos não pisar Em vários becos que o papai pisou De repente o GZ me ouviu Retroboy sorrindo me convidou Em três dias o trampo fluiu Foi assim que minha vida mudou E uma loca do beco saiu E até conta bancária ele lançou Mas nem o orange tanji faz passar O fantasma que a memória marcou A luta separa no homem dos meninos Quantos queriam ter uma flor e quem tem reclama de espirma Eu me mantenho sem afeto, o que eu fiz eu fiz sozinho Sem interesse olhar pra trás e ouvir que achei o meu caminho Ocomo O Wastar O Wastar Legenda Adriana Zanotto